E aí, rapaziada, beleza? Esse macaco tá dando show aqui perto da gente aqui. Bom, mais uma vez, pescaria de Piau. Tô aqui com a companheira mais uma vez hoje aí. E aí, companheira? Firmeza? Vamos ver se a gente pega um assalá também, pra deixar armado, né? A gente vê se a gente pega um peixinho de couro hoje. A gente acabou de chegar. Nem jogamos atrás ainda, nem nada. Galera, é o seguinte. Às vezes vocês podem se perguntar aí, ah, mas só pescaria de Piau? Só pescaria de Piau? Galera, aqui na nossa região, o que tem muito e que dá pra fazer um vídeo bacana pegando é Piau. Aqui tem pacupeva, tem curimba, tem peraputanga, mas ainda não é a época. Ainda não é a época deles ainda. Então, assim, o que tá saindo bastante agora, desde que abriu a pesca, é Piau. Piau tá saindo demais, graças a Deus. E o Piau é gostoso de você brigar com ele. É um peixe assim que eu, particularmente, gosto demais de pegar. Mas é isso aí. Vamos lá. Vamos ver se a gente sai, se sai um vídeo top pra vocês aí hoje, beleza? A gente quer ver o que sai aqui. Vou tentar pegar uma salazinha. Vou jogar os muminetes pra dentro d'água. E o entorno da pescaria a gente vai mostrando aí pra vocês. Vocês viram que já chegamos aí, os macaquinhos já recepcionaram a gente. Já chegou legal. Mas é isso aí. Se você for novo no canal e estivesse vendo esse vídeo pela primeira vez, se inscreve, deixe seu gostei aí pra ajudar a gente. E vai vir muito vídeo show de bola por aí. A gente tem vários planos, mas precisamos da ajuda de vocês pra gente poder colocar esses planos em ação. Beleza? É isso aí. Bora trabalhar, meter linha pra dentro aí. Pra ver o que que dá. Show de bola. E aí, galera, nossa senhora. Piau bruto. Nossa senhora, enroscou. Nossa senhora. Piau bonita, hein? Nossa. Olha aqui que piau bonito, galera. Olha, olha, olha. Brigador demais, hein? Nossa. Que piau bonito. Nossa. Caramba. Segura aqui, meu bumbum. Bumbum mexe pra mim, por favor. Parece que tá bem na pontinha. Segura, segura, segura. Caraca. Galera. Olha que piau lindo. Caraca. Olha de pertinho pra vocês. E o tamanho desse piau. Deixa eu tirar assim, tá? Olha que piauzinho. Nossa. Olha. Torou meu anzol dentro da boca dele. Segura aí. Na hora que eu tirei. Que piauzão. Grande, grande, grande. Ah, moleque. Esse é top, hein? Pega o saco aí, meu bumbum. Olha só. Que piauzão. Lindo, lindo, lindo. Fui lá pro enrosco. Ah, moleque. Bora pegar mais, hein? Cara, hoje o trem tá top. E essa acabou de pegar um piau na rodadinha aqui também. Eu tava arrumando meu bolinete, nem deu tempo. Olha aí o piauzão que ela pegou. Olha que piauzão. Nossa Senhora. Parabéns, pescadora. Top de linha, hein? Não deu nem tempo. Ela também nem deixou o piau brigar. Já jogou ele lá em cima da árvore. Top de linha. Você que eu tiro? Segura aí. É assim mesmo. Pera aí. Deixa eu pegar o canivete aqui. Segura a linha. Tá linha. Foi. Piauzão. Show de bola também que a Jéssica pegou. Deixa eu chegar mais de longe aqui. Aí mais de longe. Mostra aí. Aí pescador. Vamos pegar mais. Galera, vocês viram aí que mal chegamos. E o trem já? Já deu uma animada. Eu peguei um. Jéssica pegou um. Vamos lá. Bora pegar mais que o trem tá animado. Vamos aproveitar. Tchau. E aí E aí Galera, perdi nas duas, nas duas Pegou mais outro Pegou mais outro Ah, mulher matadeira de piau Rapaz, essa mulher é foda, cara Rapaz Essa mulher tá matando a pau no piau, galera Olha lá Mostra o piau depois aí Olha o tamanho do piau que ela tá pegando, rapaziada Ela já tá dando couro em mim já, hein Tá dois a um pra ela hoje, cara Olha lá, ela só tá pegando os criadão mesmo Pega o canivete aqui Tireu? Olha aí, rapaziada Mostra aí, amor Olha aí o tamanho do piau que ela pegou de novo E eu tô aqui, ó Ó, ela já tá dando De dois a um em mim Dois a um em mim Olha lá atrás Hoje vai ter que valer uma aposta Hoje vai ter que valer uma aposta, será? Se valer a aposta eu vou ganhar, com certeza Se embora pegar mais, hein Manda um alô aí, pescadora Aí, ó É, galera Olha, rapaz, ó Joguei Não tava olhando Enquanto nós fomos guardar o peixe E o meu Tá show de bola aqui na expulsão Hoje falta pegar uma salar pra armar Falta pegar só uma salarzinha Can we have a look at me? Uh-huh Tchau Tá ali? Uh-huh Tenta lá pra ver Tenta lá pra ver Mais um aí pra nós, hein Mais um aí pra nós Ah, vai enroscar mesmo Sai nada Vem pra cá, neguinho Vem pra cá, neguinho Ei, rapaziada Enroscou Mas saiu Olha, olha, olha Graba, hein Uh, mais um daqueles grandão pra nós Na rodadinha, na caidinha Aí, ó Mais um piauzinho Bonito Na rodadinha Nem caiu na água Ele já tava ali no cantinho esperando Top de linha, hein Acabei de empatar com a mulher Dois a dois Pensei que ela ia ganhar hoje Mas Calma ainda Tamo firme ainda Aqui não, juro, pensei Galera, é o seguinte A gente vai finalizar o vídeo Desse lugar aqui hoje No mesmo lugar que a gente pega Bastante piau sempre Lá em cima Parou Não fiz mais Piau não puxou mais Então a gente vai tentear daqui Pra ver se é alguma coisa Beleza? Vamos lá Vamos acompanhar aí É isso aí galera Encerrando mais um vídeo por aqui Seis horas da tarde O que deu hoje foi isso daí Quatro piauzinho Perdei mais umas puxadinhas boas Mas O que deu hoje foi isso aí A gente encerrou o vídeo aqui no poção Tentei jogar uma isca de peixe aqui Mas as piranha não deixa não As piranha aqui é feroz demais Come rapidão E é isso aí Convido você Que não for inscrito A participar do nosso canal Seguir nossos vídeos É vídeo simples Da pescaria de piau Paco perva A gente está em busca De outros peixes agora Que vai entrar A cheia Vamos lá Vamos pescar Se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa aquele gostei Compartilha nos grupos aí Do whatsapp Do facebook Que você tiver Beleza? Galera Mandar um forte abraço aí Pro Valdinei Um forte abraço também Pro meu padrinho Reginaldo Padrinho Te amo demais Obrigado por apoiar a gente também Deixa o like No nosso vídeo É isso aí galera Se você gostou desse vídeo Deixe o joinha Para a gente Hoje eu empatei Com a pescadora ali Ela pegou dois Eu peguei dois Só que eu estou ganhando ainda Porque meu pior é maior Então Fazer o que? Ganhei mais uma vez É ou não é? Não Galera Forte abraço aí Madrinha também Beijão Você está assistindo aí Nova Mutum Maico Esqueci de ser não Cara Vem para cá Quero ensinar você A pescar piau Para de pescar lambaria E vem pescar comigo aqui Que eu vou mostrar para você Como é que se pega piau Beleza gente? Brigadão Todo mundo aí Fica com Deus Que Ele abençoe você Que abençoe a gente Daqui para casa Tamo junto Abração Valeu Olha lá galera Olha lá galera Olha lá galera Do jeito que a lua Está saindo agora Bonita Bem laranjada Pena que aquilo ali É só poluição Olha o tanto de fumaça Está bem ruimzinho De enxergar Mas olha só Olha o tanto de fumaça Para cá Olha o tanto de fumaça Para lá Complicado né gente Mas É isso aí Vambora 20 22 22 22 25